Os moleques me chamaram pra fazer no YouTube, aí beleza, foi lá fazer com eles. Mas conta, por favor, o dia da rádio, que você fez rima contra o Eros. É, não... Vou abrir um chocolatinho aqui, né? Ah, eu conheci o Eros, nisso o Eros tava saindo pânico, os moleques estavam parados. Aí eu ia gravar o DVD, né? É, eu trabalhava numa rádio lá em Campinas, chama Educador FM. Fudida, fudida. E aí o Eros foi gravar o DVD lá e foi no meu programa da entrevista. Aí eu falei, ah, vou trazer uma banda de pagode, vou fazer pagode de ofensa com ele pra ter uma coisa diferente. Aí cheguei lá, mano, ele tava meio com sono, eu, dele, pagode de ofensa no rabo dele, né? Aí ele, pô, esse moleque é bom, mas eu já tinha preparado umas coisas e tal. E aí depois me chamou, mano, a gente vai fazer no YouTube e tal. Aí beleza, aí fomos fazer. Eu arrumei lá em Campinas pra gente gravar, porque a equipe tinha tudo lá. Aí, cara, a gente começou a gravar assim, vamos pro YouTube, começou a gravar. Deu 10 minutos, já veio um cara e falou, vocês estão presos. Que isso? Aí depois que a gente se ligou, é. Aí a gente olhou pro lado assim, a gente tava gravando na primeira vara de Campinas, na frente, assim, numa praça na frente do, sei lá, de onde é feito, da justiça lá. E o cara achou que a gente tava zoando demais e já queria dar voz de prisão. Caralho. Aí a gente, ó. O cara era advogado, só que ele tava parecendo professor da Microlins, sabe? Não tinha muita credibilidade. Microlins! Zero credibilidade. Ah, eu não lembro desses cursos da Microlins. Microlins, já, você é louco. Aí, tipo assim, a gente falou, mano, entramos no YouTube, agora a responsa é nossa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que chamar a atenção da galera, mano. Aí, mano, o Eros é bom nisso. Ele já viu um cara, falou, ó, zoar aquele cara, ele vai bater na gente. Aquele cara vai vir pra cima, eu tenho certeza. Ah, tem cara que você já, tipo... Já sabe, já sabe. É, e cara, quando eu fiquei apavorado na primeira gravação... Na primeira gravação, dois caras tentaram bater na gente, um cara deu voz de prisão, eu fiquei apavorado. Isso que eu tô fazendo? Campinas é bom, hein? É, eu falei, mano, isso aqui é muito bom, mano, isso aqui é muito bom. Aí, beleza, a gente começou a fazer, começou a fazer, só, cara, a gente não consegue ver esses primeiros episódios. Não dá, é muita baixaria, velho, é pesado. A gente, a gente, era outros tempos, cara, cinco anos atrás, era muito diferente. Muda muito, cara, sim, muda muito. Mano, eu tenho vídeo do Eros assim, olha a xereca dela, tipo, mano... Meu Deus do céu. É, tipo, é absurdo, mano. Você vê, hoje, hoje você escuta o bagulho e fala, meu Deus do céu. A gente, a gente fica apavorado. Tem um episódio que é no rodeio. Nossa, é, mano... Esse é o proibido. Não assistam esse, mano. O rodeio pra arrumar a briga é um, dois, viu? Mano, não, do rodeio, eu falo, gente... A gente tava inspirado, não sei como aconteceu esse dia, mano. É, tipo, o nosso oitavo episódio. Mas como que foi? Ah, tipo, eu vi uma gordinha, eu falava, ela tá tão gorda que tem que cagar num tanque. Foi, mano, eu falava a bunda num tanque. É. Foi pesado. Aí tinha uma mina, uma gordinha de xadrez, os caras olham a Kombi de xadrez, mano, foi muito, ó... A gente não vai rir hoje, mas na época, mano, foi muito pesado. A gente assume, a gente tá aqui assumindo, mano. Big Macs, essas paradas. Mas acho que a brisa é também, você fala, mano, precisa fazer... Precisa chamar atenção. Acho que o lance também... Mano, quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube em 2015, eu falava palavrão desproporcionalmente, assim, e eu não era aquele... Nem precisava. Não, eu me olho e falo assim, nossa, quem é esse brother, mano? Não precisava, mano. Mas é porque você quer se provar, você quer ir... Chamar atenção. Você acha que é, você... Mas vocês ainda tem uma licença, né? Porque o nome se chama Paguai da Ofensa, então... É, cara, mas até depois quando a gente... A gente entendeu que a gente tinha que divertir a galera, se a gente fosse lá e a galera arriscou a gente, todo mundo ia curtir. E ia render muito mais. Ia ser foda, a gente... Ainda até hoje, a gente ainda tem uma barreira, tipo, a patrocínio e tal, essas coisas, mas, velho, com o tempo, tipo assim, pra você ter ideia, a gente tomou muito pouco processo perto do que a gente podia tomar, a galera vem e fala, ah, vocês estão cheios de processo. Cara, a gente tomou dois, ganhamos um e outro tá rolando, a gente nunca perdeu, porque, cara, se a pessoa depois falar pra gente, puta, eu não queria que fosse pro ar, a gente não coloca, a gente vai, tenta sempre divertir ali, principalmente nos últimos três, quatro anos, mas no início, não sei como é que não deu merda, velho. Era caos. Ah, era... A gente ia com sangue nos olhos. Aí, a gente começou, tipo, o quê? Aí, beleza, fizemos na praça, tá bom, rolou, bombou, fizemos na escada rolante, puta, bombou, a escada rolante, os caras adoravam, porque é um, tipo, um delivery de galera pra ser zoado. A gente só ficava embaixo e ficava coitado, mano. Se ele sobe ao contrário, melhor ainda, se ele foge de nós. E a galera de lá começar a falar, mano, passa lá a escada rolante, por que não faz ela, passa lá? Sim, mano. É, a escada rolante é muito bom. Isso era muito em Osasco. Esse foi o 2.0, né? O primeiro foi em Hortolândia, que é um pouco mais... No shopping em Hortolândia. O que estourou, o primeiro vídeo que estourou foi a escada rolante em Osasco, é o 09. Não, em Hortolândia. Em Hortolândia. É, em Hortolândia, foi o 09. É. E aí, a gente começou, tipo... Mas estourou, tipo, chegou, foi pro WhatsApp, nego falando, Pô, você viu isso aqui, mas sou eu, que você, caralho, olha aqui, o cara tem tatuagem no braço. É camiseta, que tem um colorido no braço. Louco, velho. A gente se ligou que o cara descia na escada rolante, ele ficava uns 15 segundos parado com uma cara de merda aqui, e a gente, viado, viado, descendo ali, e aí, é muito constrangedor. E começou a montar uma multidão, assim, pra ver com a gente lá embaixo, tá ligado? Aí tinha muita risada e tal, a gente falou, mano, na escada rolante é a parada. A gente, depois gravou umas três vezes na escada rolante. Aí a gente descobriu, mano, que onde juntava uma galera era o melhor esquema, mano. Aí a gente começou o quê? Ah, vamos na praia. Qual praia? Na Praia Grande, mano. Metia nas areias da Praia Grande. Ah, vamos no calçadão da onde? De Osasco, mano. Vamos se meter na época que podia aglomerar. Ah, trem. Vamos meter, mano, no horário mais foda de trem, vamos se enfiar no meio da galera. Tipo assim, a gente fazia, mano. Aí nisso que começou a virar de um jeito que, mano, a gente falou, caralho, virou muito mais que no pânico, mano.